Chegou e me levou como uma onda Pintou e conquistou meu coração Não consigo esquecer Aquele beijo na vera do mar, não Sem o teu calor eu fico tonto Não consigo suportar a solidão Sou jardim sem flor, lua sem amor Não tem graça, não Esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou pra lá e vem Corrindo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Diga pra mim, diga que vem Faz o carinho, sou seu neném Fala baixinho, no meu ouvidinho Tá tudo bem, tá tudo bem Liga pra mim, diga que vem Faz o carinho, sou seu neném Fala baixinho, no meu ouvidinho Tá tudo bem, tá tudo bem Chegou e me levou como uma onda Pintou e conquistou meu coração Eu não consigo esquecer Aquele beijo na vera do mar, não Sem o teu calor eu fico tonto Não consigo suportar a solidão Só jardim sem flor, lua sem amor Não tem graça, não E esquece o que ficou pra trás Deixa o que passou pra lá e vem Corrindo pros meus braços Falar de amor é fácil Difícil é enganar o coração Liga pra mim, diga que vem Faz o carinho, sou seu neném Fala baixinho, no meu ouvidinho Tá tudo bem, tá tudo bem Liga pra mim, diga que vem Faz o carinho, sou seu neném Fala baixinho, no meu ouvidinho Tá tudo bem, tá tudo bem Liga pra mim, diga que vem Faz o carinho, sou seu neném Fala baixinho, no meu ouvidinho Tá tudo bem, tá tudo bem Liga pra mim, diga que vem Faz o carinho, sou seu neném Fala baixinho, no meu ouvidinho Tá tudo bem, tá tudo bem Tudo bem Tá, 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 tudo bem Tá, 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 tudo bem Tá, 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 ê! Tchau, tchau